Olá você, tudo bom? Mais um vídeo Marcos Ensina, e naquela série que vocês gostam, o que é? Olha lá, o que é? E hoje, só para juntar aí com aquela série que nós estamos fazendo sobre a Revolução Industrial, então é o tema da Revolução Industrial que você vai ver, o que é? Cercamentos do século XVI na Inglaterra, vamos lá, vamos repetir? Cercamentos do século XVI na Inglaterra, para você entender os cercamentos, vamos entender os feudos, o que é feudo? Vamos ver umas cenas de feudo? E se gostou, feudo? Feudo, feudalismo, vai ter origem lá no século VI, século V, com o final do Império Romano, correto? Beleza, você sabe disso, você estudou, mas o que é o cercamento do século XVI? Aonde aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu a partir do século XVI? Se você for estudar o feudalismo, você vai ver que o feudalismo, as terras do feudo, se dividem em três partes, manso, senorial, manso, servil e terras comunais, tá? E sairia feudalismo, tá? Só vou dar uma retomada aqui para você entender, não vai ser uma ideia não, fica aí, olha lá, manso, senorial, é terra do senhor, acabou, terra do senhor, manso, servil, é terra do servo, que ele vai pagar os impostos, e tem os campos, ou manso, comunal, ou campos comunais, como você quiser chamar. Esses campos comunais eram usados tanto pelos senhores, como pelos servos, mas é claro que o mais sujo de ação desse povo aí eram os servos, então esses servos moravam nesses campos, acabavam fazendo algumas roças nesse campo, nesse campo ele pegava madeira nesse campo, e nesse campo também tinha a criação de animais, tinha os pastos, aonde eles criavam. Só que, dois pontos, virou moda a criação de ovelha, 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 ovelha. O que você faz com ovelha, gente? Isso, roupa de lã, isso, a partir do século XVI começou a ser moda, a roupa de lã na Inglaterra, um fio de lã, e precisava de criar uma ovelha para isso. Houve uma corrida por terras, e as terras comunais eram baratas. Vamos lembrar que o século XVI é o finalzinho do feudalismo, os senhores feudais já estavam quebrados. Isso, para lembrar, você estudou o Renascimento Comercial, as cruzadas levavam os senhores feudais à falência. Coisa dura, né? Jacquerri. Jacquerri é palavrão, tá, gente? Jacquerri, né? Se você quiser xingar alguém em francês, chama o Jacquerri, isso. Oxe, Jacquerri! Quer dizer, pobre, miserável, né? Filho da... Não, é, brincadeira, né? Tá, eu falei que não falava palavrão, acabei de falar palavrão, Jacquerri. Mas as Jacquerri também atrapalharam a vida dos senhores feudais. Talvez eu faça um vídeo sobre o Jacquerri. Mas o que aconteceu, então? Eles quebraram. Te diriam. Muitos venderam a cada um, o título deles. Só que alguns resolveram vender as terras comunais. Ficando com os servos, Manso de Ervil, e Manso, Senhor e Alguém, um dia. Tá, mas acontece que diminuiu o espaço, porque nesses locais aqui moravam servos. E o Senhor de Alguém também já queria se livrar desses servos, porque já mudou o esquema, aquela coisa toda. O que aconteceu, então? Esses servos foram expulsos de suas terras, porque eles moravam nas terras comunais. Mas vamos entender que o burguês, a burguês, quem comprava essas terras comunais, não precisava de todo mundo para criar suas ovelhas. As ovelhinhas lá, eles, não precisavam de todo mundo para cuidar das suas ovelhas. O que eles faziam, então? O que eles faziam, então? Expulsavam essas pessoas, tinha dez, oito, onze famílias, mandavam elas embora. Ficavam com uma família para cuidar das ovelhas. Na cabeça do burguês, ele estava libertando. Eu sou o libertador, a estrada da liberdade, sou eu o libertador. Só que na cabeça do cara, do servo, ele estava sendo expulso da terra onde morou o ex-avô, o avô e o pai. Ah, uma terra tradicional para ele. E para onde essas pessoas vão, gente? Eles vão para a cidade, sem nenhuma captação. Capacitação, sem nenhuma capacitação. Que não fiz, né? Capacitação. O que acontece com eles, então? Eles são uma mão de obra barata, na indústria nascendo. Então, o cercamento, por que cercamento? Você vai premiar a ovelha, você cerca o campo, porque ele foi vendido. Era comunal, agora não é mais. Agora é do chão, é do burguês. Então, cerca, daí a palavra, cercamento. Quem morava do lado da cerca, lá para dentro da cerca, era expulso. E essas pessoas vão ser a mão de obra barata para a nascente indústria inglesa, na primeira Revolução Industrial. Revolução do século XVIII. Então, olha só o que eu estou falando. Isso vai começar lá no século XVI. Tá? Século XVI. Nós vamos falar século XVIII. É um dos motivos da Revolução Industrial. O cercamento. Tá? O cercamento é importante para você entender o final do feudalismo e também você entender a Revolução Industrial. Tá? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Marcos Ensina é um canal de educação. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho